Música Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tive a desfazgo Vamos lá. O que é só para ele? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Isso é o que é o que é? Ele é para fazer isso. Ele é para fazer isso. Ele não é um problema. Ele não é um problema. Vamos lá. 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 Vamos cá. Vamos lá. E aí Eu acho que é um salário. Obrigado. O que? Made it, made it. Check it out. You don't, you don't. You don't, you don't. Check it out, check it out. Ok. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?